Eu caí, mas o Senhor me levantou Eu te achava, está bem, mas me revoei Me revoei, me revoei a ti Me revoei, me revoei Me revoei, me revoei a ti Me revo quando eu te senti Se eu não consegui Falar as vezes eu caí Eu te achava, está bem, mas me revoei 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 Eu não me vejo Eu não me vejo Eu te achava, está bem, mas me revoei 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 Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Outro como nosso Deus não existe, irmãos Outro santo digno de receber Toda honra, toda glória Todo louvor, toda adoração Eu quero que você me ajude nessa noite a exaltar o nome de Jesus A liberar este lugar com adoração Não há outro como Jesus Não há outro como Jesus Não, 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 não Não existe outro como nosso Deus O Deus que traz vida aonde não tem vida Pile pra pessoa que está a sua, diga pra ela assim, ó Existe vida aí Se Ele não terminou Se ele não terminou Se ele não terminou E que você perdeu E os olhos acertam se enxergar Ainda tem que dar em mim E o que você vai viver até o fim E as evidências de não é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí, ainda tem que dar em mim E o que você vai viver até o fim E o que você vai viver até o fim Ainda tem que dar em mim E o que você vai viver até o fim E o que você vai viver até o fim E o que você vai viver até o fim Eu vou passar A gente não verá Todos os olhos chegarem Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí Desiste vida Ainda tem vida aí Ainda acabou Ainda tem jeito, não terminou Deixa pensar E vai me vai compensar Eu vou tentar depois Mas não recebo de verdade E vou gostar É pra ter solução Ainda tem vida ali Ainda tem vida ali Existe vida ali Glória a Deus Pega a sua filha, abre Gênesis 3 Tua bondade Já dignei em mim E sei eu perder Ainda tem vida ali 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 Existe vida ali Existe vida ali Enarias Amém. Amém.